Atenção, torcida alvinegra! Temos uma notícia surpreendente e empolgante para compartilhar com vocês, mas antes de revelar, queremos pedir uma ajuda muito importante. Deixem o like neste vídeo, inscreva-se no canal e ativem as notificações para não perderem nenhum detalhe das notícias do Ceará Sporting. Agora, vamos falar sobre a incrível evolução da nossa defesa na Série B. Nos últimos três jogos em casa, o vovô não foi vazado. Isso mesmo, nenhum gol contra em três partidas seguidas na Arena Castelão. Ao longo da competição, tivemos alguns problemas defensivos em nossos jogos em casa, com a meta sendo vazada 11 vezes. Mas a chegada do técnico Guto Ferreira trouxe uma nova abordagem e foco na melhoria do setor defensivo. Guto identificou as dificuldades e buscou um jogo mais seguro e eficiente na defesa. O resultado disso foi uma ótima sequência em nossos últimos jogos em casa. Contra o Havaí, mesmo com dificuldades em algumas chances desperdiçadas, o vovô conseguiu manter o zero no placar. Já contra o Botafogo de Ribeirão Preto, a defesa foi ainda mais sólida, e o Ceará venceu por 3 a 0. E a cereja do bolo foi a vitória contra o ex-líder Vila Nova, mais uma vez com nossa defesa impecável, sem ser vazada. Luiz Otávio, um dos destaques, balançou as redes para garantir a vitória. Os pontos conquistados em casa são fundamentais para nossa campanha, e a evolução defensiva é um passo importante para melhorarmos ainda mais nossos números na Arena Castelon. Agora queremos saber a opinião de vocês, torcedores. O que acham dessa evolução da nossa defesa? Deixem seus comentários abaixo, pois queremos saber o que cada um de vocês pensa sobre esse assunto. E não se esqueçam de continuar acompanhando notícias do Ceará Sporting para ficarem por dentro de todas as novidades do nosso amado vovô. Contamos com a participação de todos vocês nessa jornada. Juntos, somos mais fortes! Até a próxima, torcida alvinegra!